A vida é um intrincado trajeto. Por vezes, voltamos aos mesmos lugares onde um dia já estivemos e tudo se mantém igual ao que era. Chegamos a acreditar que, dado que os cenários são os mesmos, tudo irá acontecer de novo, como há tanto, tanto tempo. Era tarde, tarde, já tarda demais. Era o fim da tarde, num café em Paris. Entrei devagar, não sei porquê o fiz. Talvez, para esperar, não sei quem, quem seria. Era tarde, tarde, era já tão tarde. Alguém que um dia, um dia já longe, me disse que um dia voltaria. Au revoir, ma belle, já não sei quem é. Já não sei quem foi, que naquele café encontrei e perdi. Era tarde, era já tarde demais. Desde aquele tempo, quanto tempo já passou. Que passou o tempo, do seu nome a me lembrar. Já não sei quem é, já não sei quem foi. É tarde, é tarde, é já tarde demais. Apesar de tudo, nem de tudo, nem de tudo, me esqueci. Apesar de tudo, e contudo, te perdi. Pediste um anis, e eu bebi um blom, um blom, um blom, um blom cassis. Era tarde, era tarde, já tarda demais. Era o fim da tarde, num café, lá em Paris. Era tarde, tarde, muito, muito tarde. Ai, era tão tarde, no teu quartinho, em Paris. Um dia, tu verras, um se encontrera quelque part, n'importe onde, guidé par l'hasard. Que fui eu lá ver, ou que fui eu lhe lembrar? Tentar reviver o romance e o lugar. Um anis preti. Para mim, um blom. Garçom, um blom, s'il vous plaît. Um blom cassis e um... um petit verre d'anis. Mais voyons, monsieur, ele é tarde. Enferme. Au revoir, monsieur. Sérieux, estás. À la prochaine. Era tarde, tarde. Já tarda demais. Era o fim da tarde, no meu café, de Paris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.